Olhe as estrelas no céu, dispostas pelo ar, iluminando o horizonte Com incrível perfeição, é sua criação, os céus declaram sua grandeza E eu fui criado por tuas mãos, a sua imagem semelhança Jesus, procura adjetivos que demonstrem sua grandeza És tão maravilhoso Digno e santo, conselheiro, misericordioso Digno de glória, teu é o reino Olhe as estrelas no céu, dispostas pelo ar, iluminando o horizonte Com incrível perfeição, é sua criação, os céus declaram sua grandeza E eu fui criado por tuas mãos, a sua imagem semelhança Jesus, procura adjetivos que demonstrem sua grandeza É tão maravilhoso Digno e santo, conselheiro, misericordioso Digno de glória, teu é o reino Nada do que eu faça poderá se comparar Com teu sacrifício, por tua glória, eu vivo Nada do que eu faça poderá se comparar Com teu sacrifício, por tua glória, eu vivo 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 Com teu sacrifício, por tua glória, eu vivo